E Ana Moser, ex-atleta do vôlei e medalhista olímpica, é a ministra do esporte. Com forte atuação na área social, Ana Moser é a primeira mulher a ocupar a pasta. O que antes era apenas uma secretaria dentro da pasta da cidadania, voltou a ser ministério e pela primeira vez com uma mulher no comando. A ex-jogadora de vôlei e medalhista olímpica Ana Moser assumiu nesta quarta-feira o ministério do esporte. Na cerimônia de transmissão de cargo, a nova ministra afirmou que a prioridade é garantir o direito ao esporte a todos. Fazer uma revolução no esporte, uma revolução do esporte na educação, uma revolução do esporte na saúde, na assistência social, dentro dos municípios. Oferecer acesso ao esporte e atividade física na vida de todos. Aos 54 anos, Ana Moser fez história no vôlei brasileiro. Foi campeã da seleção que conquistou a primeira medalha olímpica em 1996. Ao todo, foram 15 medalhas em competições internacionais. Fora da quadra, criou e presidiu o Instituto Esporte e Educação, que desenvolve atendimento a crianças e adolescentes em atividades esportivas e socioeducativas. E já atendeu 6 milhões de crianças e jovens e capacitou mais de 55 mil professores e educadores pelo Brasil. Ana Moser deve buscar parcerias para ampliar o acesso ao esporte em todo o país. O governo federal quer fortalecer a base. O esporte de alto rendimento vai ser consequência desse trabalho. Buscar as estratégias, os recursos e as parcerias necessárias para implantar o acesso ao esporte e atividade física em todo o país. Inverter a lógica que sempre colocou como prioridade o esporte de rendimento. O topo da pirâmide. De uma estrutura que deveria ser garantidora na prática do direito de todos ao esporte que está previsto na Constituição. A ministra destacou que um dos desafios é identificar todas as ações com esporte que estão sendo desenvolvidas no país e, a partir disso, consolidar as políticas públicas. Para construir essa rede de atendimento da população em esporte e atividade física em larga escala, será preciso envolver diversos atores e a construção de diversas estruturas que conectem união, estados e municípios, assim como as passas da educação, saúde, assistência social e outras. No discurso, Ana Moser citou a jogadora de vôlei Isabel Salgado, que faria parte da equipe de transição, mas faleceu antes dos trabalhos começarem e fez um pedido para que Pelé seja homenageado. Eu acho que deveria se dar o nome do rei Pelé para muitas escolas, muitas escolas. Porque os alunos dessas escolas, ao terem o nome do rei Pelé na sua escola, vão aprender a história do Pelé. E a história do Pelé é a história do esporte brasileiro, é a história muito do Brasil e precisa ser mantida.